Uhul Beber-se teu carinho Tudo floreio de amor Sempre tem a hoje em dia Eu não aguento abraço Beber-se teu carinho Tu toma conta do rancho Casinha, varanda e sal Vai se estrelas no meu pele E tenta pagar o meu pal Tu toma conta do rancho Casinha, varanda e sal Vai se estrelas no meu pele E tenta pagar o meu pal Ei, 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 ei Drobo, fantástico Quero repartir contigo o que o meu pela metade Quase saco de carinho e uma carga de saudade Quero repartir contigo o que o meu pela metade Quase saco de carinho e essa carga de saudade Tu toma conta do rancho, cozinha, baranda e sal Vai cestear no mestre lego a intentar pagar o meu pal Tu toma conta do rancho, cozinha, baranda e sal Vai cestear no mestre lego a intentar pagar o meu pal Mueva, 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 Rupo, fantástico Besa, bailar e bailar Eu meio quei um defeito, já fiquei sabendo que você notou Me vejo quando fico gago Já nasci com isso, ainda não passou O resto não cadeca nada Tá tudo sentindo como o nosso amor Se quiser me provar agora Tá pronto na hora, me chama que eu vou Eu sou cagado, meu bem, faz tudo bem Eu sou cagado, meu bem, faz tudo bem O resto, meu bem, funciona bem Eu meio quei um defeito, meu bem, faz tudo bem Eu meio que não nasci gagado Já fui no doutor e o doutor me falou Que tenho que fazer bastante Todo dia aquilo que tua mãe não deixou O resto vai passar por perto Dois e cinco, beijinho, depois que acordou Se quiser me ajudar agora Tá pronto na hora, me chama que eu vou Eu sou cagado, meu bem, faz tudo bem Morrer o resto, meu bem, funciona bem Eu sou cagado, meu bem, faz tudo bem Morrer o resto, meu bem, funciona bem É uma casa vieja Dizem que vive um fantasma E era a morte, minha vida E a morte se a levou Vivo só na casa E meus amigos na querem quemar Porque dizem que se vivo aí E o recuerdo dela me vai matar E no jardim veo a sua cara Entro na casa, entro na sua voz Miro a sua fotografia E meu coração se partendo Enamorada de um fantasma Que noite tras noite vejo passar E que me dizem que no cedo por sempre Me esperará Eu sou cagado, meu bem, faz tudo bem Amarmos sin saber que iban a morrer Vivo solo en esta casa Y mis amigos me quieren quemar Porque dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Entro en la casa y oigo su voz Vivo a su fotografía y mi corazón se va a tener Enamorada de un fantasma Que noche tras noche no pasa Y que me dice que en el cielo por siempre me esperará Y que me dice que en el cielo por siempre me esperará Es aplauso para ustedes que se bailaron ahí a pleno Bueno, vamos a hacer la entrega del vaso Chop a la amiga Beatriz Que se encuentra allá arriba Así que vamos a ir regalando, regalando Y al que no le llega el vaso El próximo baile voy a estar trayendo nuevamente Así que cada baile en la previa O donde sea que esté fantástico Van a estar recibiendo un detalle De parte del grupo Ahí viene la amiga Beatriz Siempre ahí Presente en cada baile Esa Aplausos para nuestra amiga Beatriz Eso Vamos a arreglar un poquito ahí el sonido Y vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando El ritmo de Chotti ¿Hay gente de Misiones acá presente? A ver la gente de Paraguay ¿Dónde están? Eso Ahí está mi amigo Ale y su familia Esa Baitaria 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 Yo a dona de la mi A lua Que anda quase lua Para me provocar E tu pego a minha sapona Pensando nessa dona Começo a tocar Yo a tocando E pensando nela Que yo estoy tratando con esa mujer Ya estoy tratando con esa mujer Ya es muy bien lo que se está pensando Para eso y su mismo Que esa dona Que Ya es muy bien lo que se está pensando Para eso y su mismo Que esa dona Que Por isso, eu toco, toco, toco até demais Ela vai na minha frente, eu vou tocando atrás Por isso, eu toco, só pensando nessa dor Eu vou caralhar essa folha, já não aguenta mais Por isso, eu toco, toco até demais Ela vai na minha frente, eu vou tocando atrás Por isso, eu toco, só pensando nessa dor Eu vou caralhar essa folha, já não aguenta mais Agora, parceiro, te canto a ceia Que vai pra praia pra se donocear E nessa hora eu já não aguento E quase me arrebento de tanto tocar Eu imagino ela molhadinha O seu corpinho bruxando chuveiro E eu tocando aqui juntinho dela Olhando pra ela dentro do banheiro E eu tocando ali juntinho dela Olhando pra ela dentro do banheiro Por isso eu toco, toco, toco até demais Ela vai na minha frente, eu vou tocando, tocando Por isso eu toco, só pensando nessa dona E a coitada da zampona já não aguenta mais Por isso eu toco, toco, toco até demais Ela vai na minha frente, eu vou tocando, tocando Por isso eu toco, só pensando nessa dona E a coitada da zampona já não aguenta mais Um dia nesse eu tava tocando E uma cena que me deixa o mole Reabraçada com o cara enorme Até minha zampona conheceu o mole Por isso eu toco, só pensando nessa dona E a coitada da zampona Já não aguenta mais Por isso eu toco, toco, toco até demais Ela vai na minha frente, eu vou tocando, tocando Por isso eu toco, só pensando nessa dona E a coitada da zampona já não aguenta mais Quando eu era coriçante Foi morar com meu avó Já estava minha prima e o namoro com o sol Já se fomos pra companhia, uma aranha me pegou Quando eu vi o abrigador, minha prima desmaiou Por causa disso, só que nem é um novo mal Eu não posso ver anha que eu já vou metendo pau Por causa disso, só que nem é um novo mal Eu não posso ver anha que eu já vou metendo pau Metendo pau, metendo pau Eu não posso ver anha que eu já vou metendo pau Um lugar malha assombrado que passei no fim do dia Dizem que a minha noite no fantasma aparecia De repente no escuro me colou uma coisa fria Uma baita pereneca que até hoje me atribui Por causa disso só que nem um novo mal Eu não posso ver a Anja que já vou ver que eu tô mal Por causa disso só que nem um novo mal Uma baita pereneca que já vou ver que eu tô mal Vendo pao, vendo pao Uma baita pereneca que já vou ver que eu tô mal Provao, pastigo Mueva, 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 mueva Se morreu em Boa Cidade, olha na minha onça Eu digo amigo velho, é cheio de mal raio E nunca mais me via na roça Umas duas assim já me quedava o raio Nesta cidade linda, eu não nasci aqui, mas daqui não saio Se morreu em Boa Cidade, eu não nasci aqui, mas daqui não saio Chuchu, chuchu, chuchu Eu tô com a dor, com o tempo Hoje vai no mar, Gil, desviante Eu tô com a dor, com o tempo Eu tô com a dor, com o tempo Hoje vai no mar, Gil, desviante Eu tô com a dor, com o tempo Cervecero, o grupo fantástico Ésa, aplausos para la amiga Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir Como que no En instantes vamos a invitar a la amiga Miriam A cantar junto al grupo fantástico Pero en un ratito más A cantar junto al grupo fantástico Tengo un amigo que se hacía del calavero Iba con cualquiera que aceptaba la propuesta Era el comentario en el barrio los vecinos Porque cada rato cambiaba de vida Pero todo mal que uno hace aquí en la tierra Tarde o temprano lo tiene que pagar El destino un día le pasó pa'l duro La que tanto amaba lo vino a engañar La que tanto amaba lo vino a engañar Como dice Le entró agua en la canoa Ajá Y ahora el vago se molesta Le entró agua en la canoa Y ahora se quiere matar Porque no le gusta que le hagan lo mismo Y ahora todos dicen que aquí para allá Porque no le gusta que le hagan lo mismo Y ahora todos gritan que aquí para allá Tengo un amigo que se hacía del calavero Iba con cualquiera que aceptaba la propuesta Era el comentario en el barrio los vecinos Porque cada rato cambiaba de nido Pero todo mal que uno hace aquí en la tierra Tarde o temprano lo tiene que pagar El destino un día le pasó pa'l duro La que tanto amaba lo vino a engañar La que tanto amaba Lo vino a engañar Y esa Le entró agua en la canoa Y ahora el vago se molesta Le entró agua en la canoa Y ahora se quiere matar Porque no le gusta que le hagan lo mismo Y ahora todos gritan que aquí para allá Porque no le gusta que le hagan lo mismo Y ahora todos dicen que aquí para allá Esa, mueva, vuelta, 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 vuelta Grupo fantástico Esa, bailar y bailar Yo tomo licor Yo tomo cerveza y me gustan los hijos La comia me divierte Y me excita Y me excita Salgo a caminar Recorro boliches Me pierdo en las noches Y vivo cosas buenas Junto a mis amigas Y me excita En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome Eu gosto de licor, eu gosto de cerveza e me gostam os chicos A copia me divierte e me cita, salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigas En la noche me la paso divirtiéndome, en la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Mueva, mueva, mueva Y así se baila la copia fantástica A mover, a mover, a mover, a mover Ah, y al sonar los tambores, esa negra se amarra Y al sonar de la cara, va brindando su sabor Es la negra soledad, la que goza mi cumple Y esa negra bailadora de caramba, con su bollera colorá Por eso digo, vete mi negra con la cara, con su bollera colorá Con su bollera colorá, con su bollera colorá Como se mueve soledad, con su bollera colorá Ey, 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 eh Esa Ah, al sonar los tambores, esa negra se amarra E ao sonar de la cara, vai brindando seus amores É a negra soledade, a que goza a minha cunha E essa negra bailadora de caramba Con sua bollera colorada, por isso digo Vete, minha negra, com ela Con sua bollera colorada, como essa mulher Como se move, soledade Con sua bollera colorada, para lá e para cá Quem é gozado, soledade Con sua bollera colorada, como essa mulher Como se move, soledade Con sua bollera colorada Hey, 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 hey Esa �� La guitarra é como a sua mujer Se não toque a sua A sua go mesma, a sua guitarra nanas A sua mulher pode coger rasteira A guitarra é como a mulher, se não tocan, não suena A guitarra é tocando as cuerdas, a mulher toca de as piernas A guitarra toca, toca de as cuerdas A mulher toca, toca de as cuerdas A mulher toca, toca de as cuerdas A guitarra toca, toca de as cuerdas A guitarra toca, toca de as cuerdas A vibrar a ella pasó Toca, toca de las cuerdas a la mujer Toca, toca de las piernas Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Y tu vida quisiste, te tomaste y te fuiste Cuantas noches vacías, cuantas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando Noches vacías junto al grupo fantástico Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Y tu vida quisiste, te tomaste y te fuiste Cuantas noches vacías, cuantas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa! Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Y tu vida quisiste, te tomaste y te fuiste Cuantas noches vacías, cuantas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando ¡Esa! ¡Eh! 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 ¡Hasta abajo y hasta abajo! ¡Mueva! 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 Você quer ir em seu novo amor Sin embargo, te deseo o melhor Se em mim não encontraste felicidade Talvez alguém mais me ladra Como a flor de seu amor Me diste tu e se marchou Me marchou, eu sei perder Pero ai, como me duele Ai, como me duele Esa é o amor É que tens um novo amor Sin embargo, te deseo o melhor Se em mim encontraste felicidade Talvez alguém mais me ladra Como a flor de seu amor Me diste tu e se marchou Se marchou, eu sei perder Ai, como me duele Ai, como me duele Ai, como me duele Ésa, um aplauso para ustedes Que se bailaron toda la cumbia Grande la amiga, ai E assim, assim, assim decimos E arrancamos Grupo Fantástico E aí, como me duele Eu tô no meio do povo A melhor curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu canto e tomo cerveja Grito e subo na mesa Eu adi pra galera Ei, ei Coloco pela loirinha Cheio de uma monadinha Mas a morena me espera E todo o povo pulando Todo o povo gritando Neste mês que é bom Neste mês que é bom A todo mundo atolado Todo mundo apertado Mas neste mês que é bom E todo o povo pulando Todo o povo gritando Neste mês que é bom Neste mês que é bom A todo mundo atolado Todo mundo apertado Neste mês que é bom Vinte e semana de novo Eu tô no meio do povo A melhor curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu canto e tomo cerveja Grito e subo na mesa Eu adi pra galera Ei, ei Coloco pela loirinha Cheio de uma monadinha Mas a morena me espera E todo o povo pulando Todo o povo gritando Neste mês que é bom Neste mês que é bom A todo mundo atolado Todo mundo apertado Neste mês que é bom E todo o povo pulando E todo o povo gritando Neste mês que é bom Neste mês que é bom A todo mundo atolado Todo mundo apertado Neste mês que é bom Hey, 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 hey A boa maneira bate a mão E bate o pé E bate o pé E bate o pé A porta, galera bate a mão E bate o pé E bate o pé E bate o pé Esta festança começou a noiteza Quero ver hoje eu trever em navegar as emoções Tá todo mundo envolvido na folha E o sol que contagia Rio negro e solimões Tá todo mundo envolvido na folha E o sol que contagia Rio negro e solimões Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Este é o sol que vem do interior Dei falar de amor e das coisas do sorteio Vem comigo, mande a destes embora Jogue a paixão pra fora De quem ganhou o sol sobre Deus Vem comigo, mande a destes embora Jogue a paixão pra fora De quem ganhou o sol sobre Deus Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé E bate o pé Se enroscar meu amor Se enrosca em mim Quanto mais você me agarra de você Eu fico assim Enrosca meu amor Se enrosca em mim Ela não me churra, ela coxa Eu vou subir, eu sou assim É sérgio, é fogo na palha seca Quem não quer o cura Se enroscar de noite pra ir dançar A gente dá uma rasteira na saudade É só felicidade Até o dia é claro Se enroscar meu amor Se enroscar em mim Quanto mais você me agarra de você Eu fico assim Se enroscar meu amor Se enroscar em mim Ela não churra, ela coxa Construindo e dois assim Para o amigo Ramon de Moreno Para o amigo Ramon de Bergui Se enroscar meu amor Se enroscar em mim Quanto mais você me agarra de você Eu fico assim Se enroscar meu amor Se enroscar em mim Ela não churra, ela coxa Construindo e dois assim Se enroscar meu amor Se enroscar em mim Quanto mais você me agarra de você Eu fico assim Se enroscar meu amor Se enroscar em mim Ela não churra, ela coxa Construindo e dois assim Você é o meu senhor Na chupeta Sem você fico careta Com o peso na solidão Contigo vou fundo, dentro rolo de você Eu não me escolo, você é a minha paixão Te rosca meu amor, te rosca em mim Quando vai você na garra de você eu fico assim Te rosca meu amor, te rosca em mim Ela puxa, ela coxa, gosto, filho e disse assim Eu vou deixar ela brilhar, falar o que quiser Eu vou deixar essa barulha, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, carrabijo, eu não quero mais Eu vou deixar ela brilhar, falar o que quiser Eu vou deixar essa barulha, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, carrabijo, eu não quero mais Ela passa o dia inteiro tentando me achar Eu aprendo o pipi, pipi do meu celular Quanto mais eu puxo dela que eu fico a moral Mas ela é já de recado, minha caixa postal Eu vou deixar ela brincar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, garra, bicho, eu não quero mais Ela passa o dia inteiro tentando me achar Eu aprendo o pipi, pipi do meu celular Quanto mais eu puxo dela que eu fico a moral Mas ela é já de recado, minha caixa postal Eu vou deixar ela brincar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, garra, bicho, eu não quero mais Amor, garrafa, bicho, eu não quero mais Uhu, uhu Uhu, uhu Uhu, uhu Se la linda e chora, vem tu vai a sanfona Arruma as malas e esquiva e morra E a dia a pouco se arrebenta e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tensão Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de choro Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tensão Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de choro Essa mulher chora, vem tu vai a sanfona Arruma as malas e esquiva e morra E a dia a pouco se arrebenta e chora Essa mulher chora, vem tu vai a sanfona Arruma as malas e esquiva e morra E a dia a pouco se arrebenta e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tensão Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de choro Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tensão Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de choro Grupo fantástico Esa, bien bailado Vamos a chamar aqui ao escenario Al amigo Nino De Pilar, gracias amiga Para que venga a buscar su shop Cervecero Al amigo Nino El galán del amigo Nino Esa, aplauso para el amigo ahí Vamos Bailar e bailar Me guiado na campanha Um rancho de barro e capir Por isso que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormi no pé dos calvão Perto deu fogo no chão E os cabelos fumassados Quando rompe pela dor Aguando choleira Já quase não creio o dia Eu brindo da raiva O rancho na que varia Igual o massa na cura Vai cantando empoderada Escuta o grito do sorriso Hala no piquete O rancho no chique A boca da noite Me parece um sorriso Veni já perto de casa Pra chica com a cachorrada Numa cama de peleco Me acordo de madrugada Escuto a mão perrada Aguando no banho a tal Eu me criei chocobagual Orando o sistema antigo Comendo um vestido Com pouca graça e sem sal Quando rompe pela dor Aguando choleira Já quase não creio o dia Eu brindo da raiva O rancho na que varia Igual o massa na cura Vai cantando empoderada Escuta o grito do sorriso Hala no piquete O rancho no torrido A boca da noite Me parece um sorriso Veni já perto de casa Pra chica com a cachorrada Reformando um alambra Na beira de um corredor No cabo de um sombrador Qual má suroteada A chica No manguro ao estano Eu sigo me acamperiada E uma perdida resabiada Oh, aí me espanta o cabal Quando rompe pela dor Aguando choleira Já quase não creio o dia Eu brindo da raiva O rancho na que varia Igual o massa na cura Vai cantando empoderada Com o turismo do sorriso Hala no piquete Já me deixamos um sorriso E na boca da noite Me parece um sorriso Veni já perto de casa Pra chica com a cachorrada É no centro do Japão No subia, no mamu No matrigera, o jacu Grita, o sabianas, gritando Eu gostei da zanga De rabaca, de cerro No barulho do sincero Eu escuto o bom de cana Quando rompe pela dor Aguando choleira Já quase não creio o dia Eu brindo da raiva Eu brindo da raiva E o raiva E o massa na cura Vai cantando empoderada É com o turismo do sorriso Hala no piquete E o rio Eu vou do sorriso Na boca da noite Me parece um sorriso Veni já perto de casa Pra chica com a cachorrada Eu nasci pra fazer E assim fazendo aventura Pra trabalhar no passado Fui perão de prefeitura Quando comecei a cantar Todo mundo vê figura Deixa pra trás o passado É como disse o ditado Nego vão não se misturar Nego vão não se misturar Deixa pra trás o passado É como disse o ditado Nego vão não se misturar Tem coisas que não me agradam Mas minha paciência dura Não me lambuço no meu lado Nunca comi uma padura Não gosto de mulher feia É da remoção a penhura Se ela fala de mim Eu respondo bem assim Nego vão não se misturar Nego vão não se misturar Ela fala de mim Eu respondo bem assim Nego vão não se misturar Pra mulher falo a verdade Pode crer na minha chula Não gosto de mulher magra E a pernilha deixa da cura E a mulher é gordinha Eu gosto só de frutura Gosto muito do redoso Minha vida é um colosso E Nego vão não se misturar Nego vão não se misturar Gosto muito do redoso Minha vida é um colosso E Nego vão não se misturar 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 O direito eu solicito Eu quero ficar solito Nego vão não se misturar Ei, 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 ei Essa notícia eu pingo E eu sei que vou chegar A mesa minha vai ver A minha perna e o meu espiar Quando eu vou jogar truco A nascenda da cilheira Eu entendi na campanha Não posso mais aguentar Vou pegar os meus amigos Tô montado lá na venta Quando eu vou jogar truco Estou voltando pra ficar E aqui a minha terra E aqui a minha vida E aqui o meu lugar E aqui o meu lugar As coisas de três da vida O meu rujo nunca esqueci Quando eu falo de quanto esse Meu peito parece Hoje eu volto pra querenciar Minha terra abençoada Concei na alegría E mudança E as minhas malas Quando eu volto pra querenciar E a porra que ela me avisa Que o teu rito vai É tudo voltando pra ficar Todo voltando pra ficar É aqui a minha terra É aqui a minha vida É aqui o meu lugar 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 E essa, mas que bem bailar